Este podcast é produzido e editado por Brava House. Volta, me ausentei no último episódio, mas este ainda segue sendo o podcast que mais cresce na quarentena, Eterno, de São Paulo. E depois, no final da quarentena, a gente vai estar... ser o maior podcast do universo. É, só corrigindo, é números ordinais, não ordinários. Ordinais, obrigado, Zico. E finalmente você interrompeu a abertura com algo útil, então eu vou passar a palavra para você, tudo bem, Zico? Tudo bem, cara, bom dia, boa tarde, boa noite, Gabi e Cláudio que nos ouvem aí. É, bom que você voltou, Luquinha, eu estava com saudade. E eu estou ansioso para o episódio de hoje também. As últimas pautas têm sido muito boas e essa é uma delas, inclusive. É, vocês estão inspirados aí ultimamente, né? Mas antes da gente ir para a palavra de hoje... E aí, Zé, tudo bem com você? Muita corrida na quarentena, no condomínio, como é que está rolando? É, Lucas, a vida não está fácil aqui em casa, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, todas e todes que estão nos ouvindo aí, Gabis e Cláudios. É o que o Zico falou, é verdade, a gente está vendo uma sequência de episódios muito bons, convidados excelentes e hoje não vai ser diferente, eu acho, hein? Bom, é isso. Hoje, o tema é o seguinte, eu vou ser, sabe que eu sou bem sincero. Geralmente, a gente discute o tema antes, saudamos as ideias e tal. Eu, esse tema foi sugerido pelo Zé, e aí eu pensei, quando ele me falou pela primeira vez, eu não entendo porra nenhuma. Com toda a realidade. É, com toda a sinceridade da coisa, mas eu pensei assim, bom, afinal, é para isso, não adianta vir aqui pregar que o podcast é democrático, que é para ensinar e tal, se for só falar o que a gente sabe, entre aspas. Então, a gente não sabe de quase nada, na verdade, mas geralmente a gente finge. Mas vamos lá, essa a gente realmente não sabe nada, por isso que a gente trouxe uma ajuda qualificada para ajudar a gente. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado, eu vou para a palavra de hoje, que é paternidade. O dicionário dá aquele significado, como posso dizer, singelos. Então, vamos lá, paternidade, nota aí, Zico. Substantivo feminino, um, qualidade ou condição de pai. Dois, vínculo sanguíneo que liga pai e filho. Três, é religioso, acho que não vai interessar a gente nesse debate. E quatro, autoria intelectual de uma obra também não. Acho que não vai passar por isso. Antes de tudo, antes de fazer, antes de falar qualquer outra coisa, eu queria agradecer muito ao Thiago Queiroz, educador parental, que tem, assim, vários... Eu até falei para ele antes de começar que eu nem ia falar os projetos dele, eu ia deixar para ele para não cometer nenhuma injustiça com nenhum podcast, site, enfim. Mas, Thiago, muito obrigado pela disponibilidade para vir ajudar a gente a parecer menos ignorante. Tudo bem com você? Tudo ótimo. E aí, pessoal? Estou muito honrado de estar participando aqui desse episódio com vocês. Muito feliz em ser o cara que vai quebrar essa sequência de episódios bons e garantir que isso vai ser uma merda. Bom, isso a pessoa só vai poder avaliar se ela chegar até o final. Então... O segredo é esse, você botar as expectativas lá embaixo, entendeu? Verdade. Eu vou fazer o seguinte, para a gente começar, assim... Como a gente não tem nada complicado nunca, eu vou fazer o seguinte, geralmente eu sou o acusado pela audiência de ser o cara mais pessimista, que quer sempre, enfim, estar sempre mais para baixo. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Eu prometo para quem está ouvindo que vai ser muito mais animado do que isso. Mas eu vou começar pela... Eu vou começar pela bad trip primeiro, para a gente já se livrar. Thiago, eu vi que você tem três filhos muito lindos. O seu projeto... Seus projetos giram em torno da paternidade. O Zé, depois, a gente vai discutir tudo. Podcast, tudo como surgiram as ideias. Mas, diante da minha ignorância sobre o tema, no sentido de... Bom, eu tenho 27 anos, passei nem perto de ter um filho, ainda moro com os meus pais, e acho que nunca parei para pensar friamente sobre o assunto. Mas sempre que eu paro para pensar, eu... Fico pensando assim... O primeiro pensamento que me vem é o mundo está tão maluco, tão doido, que... Eu não sei se eu ia... Sei lá... Como seria colocar um filho nesse mundo muito louco. E aí não estou dizendo... Ah, quem coloca, quem tem filhos, quem não tem, quem está esperando um. Enfim, não é um julgamento. Não estou falando assim, ah, inconsequente, nem nada do tipo. É só a primeira sensação que me vem. Eu queria perguntar para você o seguinte. O que você teria a dizer para uma pessoa que pensa... Não que pensa assim, mas que já passou isso pela cabeça dela. E não estou dizendo assim, ah, conselhos, nada. Mas assim, o que você diria, a partir da sua experiência como pai de três crianças, para uma pessoa que, quando pensa em ter uma, fala assim, caralho, mas esse mundo é muito louco, será? É uma ótima pergunta. Acho que é uma ótima forma de a gente começar a nossa conversa aqui. E cabe lembrar assim, porque eu falo assim, caraca, eu fui chamado para um podcast que se chama Filosofia de Boteco e eu não sei absolutamente nada sobre filosofia. Então aqui estamos nos encontrando no não saber. e assim, eu queria até dizer assim, eu não sei se pode ser uma percepção, a gente está se conhecendo pela primeira vez agora, aqui em vídeo, em voz, e talvez eu tenha percebido que você esteja um pouco cuidadoso de falar isso, talvez com medo de não parecer um cara muito escroto falando isso. E eu queria primeiro dizer que você não precisa ter esse medo, porque esse é um medo real, sabe? As pessoas têm esse medo. Eu tive esse medo todas as vezes. Não só a primeira vez que eu tive o Dante, que é o meu mais velho, mas quando eu tive o Gael e há pouco tempo quando eu tive a Maia. E o que todas as vezes me fez com que eu seguisse a frente nesse projeto com a minha companheira foi justamente a esperança. A esperança de que a gente consegue construir um mundo melhor junto dos nossos filhos, para e com os nossos filhos, sabe? Então, o fato de todas as coisas que eu faço com eles que eu promovo nos conteúdos que eu crio é tudo pensando também que eles são uma fonte de mudança do mundo, sabe? Como todas as outras crianças de pessoas que vão pensar parecido comigo, vão querer pensar nos mesmos valores, nos mesmos temas que eu, sabe? Então, a gente precisa pensar que o mundo, ele continua. É claro que está meio foda hoje em dia, né? Pandemia, aí tem, porra, tem gafanhoto, tem areia do Saara, tem Bolsonaro querendo foder todo mundo. Eu entendo. Está difícil mesmo. Eu não sei hoje o BB4 ia ser meio puxado para eu acreditar em ter o BB4, mas de uma forma geral a gente acredita que o mundo continua e uma das formas da gente contribuir para o mundo é ter crianças que vão pensar de uma forma diferente, sabe? Do senso comum, sabe? Então, todas as vezes, por exemplo, que eu vejo os meus filhos brincando de boneca que é um negócio que, porra, aí o pessoal morre, caramba, vão falar que meus filhos vão virar viadinhos, como eu já ouvi várias vezes e como se isso também fosse um problema, né? Coisa que não é. Então, todas as vezes que eu vejo eles naturalmente cuidando, sabe? Ou vendo eles me perguntando sobre, por exemplo, o que é o dia da consciência negra e se interessando em entender o processo de escravidão, de escravização do povo negro no Brasil. E, porra, o meu mais velho tem sete anos, cara. Eu olho pra isso, não tem como eu não sentir essa fagulha de esperança e, sabe, aumentar ainda mais e falar assim, porra, é pra isso, sabe? Eu não quero ter, eu não tô criando filho pra, ah, pra ele ser um cara bem sucedido no mundo de negócios pra falar cinco línguas. Caguei pra isso, sabe? Eu preciso que ele seja um cara consciente e eu acho que eu tô, estamos num caminho bom, assim, os sinais que a gente recebe de volta deles, eu acho que a gente tá num caminho que é o caminho que eu gostaria de estar seguindo com eles. Então, isso me dá muita esperança. Pô, demais. Zé, antes de eu passar pra você, queria só dizer que eu acho que é exatamente, eu também sempre penso, sempre que eu penso nisso, venho acompanhado de esse monte de filho da puta, principalmente morando no Brasil com a perspectiva política que a gente tem, mas eu fico pensando assim, bom, talvez seja só a próxima geração que vai eliminar esses filhos da puta e já que talvez a gente não tenha conseguido evitar e aí pra gente poder também ter o orgulho de olhar e falar assim, nossa, quando a gente tinha, sei lá, 20, 30, 40 anos, quem comandava o país era X, era nesse caso, agora no nosso caso, enfim, todo mundo já sabe. Mas aí quem sabe quando a gente for, mas aí ele poderia olhar e falar assim, olha quem comanda o país, será que é um reflexo? Mas enfim, isso é uma longa discussão. Zé? Vai o Zico, o Zico ia perguntar. Tiago, eu queria fazer uma pergunta que a gente já fez em outros temas e acho que é legal a sua percepção, obviamente não só como pai, obviamente como pai vai ser muito importante, mas também por ouvir os outros pais, o que você, como que você definiu, o que é ser pai pra você? Porque você é um cara que tem até a mente muito aberta e muito diferente da criação tradicional que provavelmente você teve e que a gente teve também, todo patriarcado bem fazendo e masculinidade tóxica e o caralho aquato. Então, o que é o ser pai? Porque assim, se você vai em qualquer um dos romances da vida, a mãe é a figura que traz o amor, o carinho e o pai é o cara que vai trazer a proteção e o sustento da casa e tal. E o que é o ser pai de verdade? estar ali no dia a dia e forçar, como você enxerga a paternidade nesse sentido e como ela chega até você, por você estar rodeado assim, as pessoas vão atrás de você no podcast e por todos os outros projetos que você participa. Então, como você definiria o ser pai? Realmente, essa pergunta, se vocês estão mudando a gente já lá da foda, segunda pergunta já, caraca. Eu falei que ia ser o... Caraca, Piritim! Porra! Então, eu queria começar a responder isso, eu não quero pensar em responder, eu acho que é legal a gente refletir junto, assim, não sou o dono, porra, não sou o dono da verdade, cara, então, mas eu queria primeiro para trazer, antes de começar a refletir sobre isso, trazer a informação que, lá da questão do dicionário, qual foi a definição da paternidade do dicionário. Tirando a primeira, acho que foi o número dois ali que dizia, um vínculo de sangue e tudo mais, isso assim, já está errado aí, brother, já está errado aí, que porra, como assim, vínculo de sangue, isso não define absolutamente nada, sabe? a gente mora num país que 50, como é que é, são 5 milhões, eu não lembro agora o número, 5 milhões e meio de crianças não tem sequer o nome do pai na certidão de nascimento e, tipo, o vínculo de sangue está ali, porque o sangue está ali, mas foda-se, essas crianças não têm pai, isso sem considerar esse número que a gente não consegue contabilizar e que eu diria que é muito maior, que são das crianças que têm um pai na certidão de nascimento, mas que eles, efetivamente, não são presentes na vida dos seus filhos, né? Então, e aí? Ser pai é isso? Não é isso, sabe? Pra mim, então, o que eu aprendi ao longo desses 7 anos aí de paternidade é que é uma jornada pra mim, sabe? É um processo e é um processo que envolve criar um vínculo afetivo, amoroso com alguém que você vai chamar de filho, independente se for de sangue ou não, isso aí pouco importa, porque uma das coisas que eu percebi, principalmente enquanto pai, enquanto homem, que a gente passa por um processo muito parecido com o processo de pais adotivos, por exemplo. Os pais adotivos, eles vão criar um vínculo ali quando recebem o seu filho na sua casa, no seu lar, tem todo aquele processo de aproximação que tem que ser um trabalho ativo. Eu quero construir uma relação com essa criança e com o pai é a mesma coisa. Eu digo com o pai é a mesma coisa e é claro que com a mãe também é, mas eu diria que a mãe ela tem uns facilitadores, entre aspas, ainda mais se ela é a mãe biológica, porque tem a questão da amamentação, tem a questão do próprio parto em si e a gestação, todas essas mudanças elas acontecem no corpo da mulher, então meio que dão um pontapé inicial ali nessa conversa. Mas o pai, por mais, e eu fui assim, eu fui esse cara que ia em todas as ultrassons, participava de todas as consultas de pré-natal pra tentar me ajudar a construir esse vínculo já na barriga, mas assim, pra mim, só rolou efetivamente depois que o bebê nasceu. Depois que eu peguei no colo pela primeira vez eu falei, caralho, é de verdade isso aqui. Não sabe, não era, sei lá, uma dor de barriga da Anny, é verdade isso aqui. Então, e agora, sabe, o que que eu faço? E aí, a partir desse momento que a ficha cai, você descobre que você tem que fazer um trabalho, é trabalho, sabe, você tem que trabalhar todos os dias ali, cuidando daquela criança, estando perto, se a criança se machuca, pega ela, se ela chora porque ela quer colo, dá colo pra ela, então é um trabalho de dia a dia pra você construir essa relação. E quando você, e eu falo do processo, porque quando você aceita, né, mergulhar de cabeça nesse novo mundo que se abre pra você, ele é um processo de transformação também, sabe, as coisas que eu penso hoje, que eu sou hoje, são completamente diferentes do que eu era sete anos atrás. as pessoas se chocam quando vem a minha foto, quando eu recebi o teste de gravidez, a primeira gravidez da Anne, não tinha barba, não tinha alargador, não tinha tatuagem, não tinha nada, era um engenheirozinho padrão, cara, sabe, que acreditava em meritocracia, sabe, que, porra, que achava um absurdo eu ter que parar de usar certas palavras porque as pessoas agora dizem que é racismo usar determinadas palavras. Eu era essa pessoa, eu era extremamente homofóbico, mas por quê? Porque há sete anos, sabe, então, pra mim, eu digo muito isso do processo porque as pessoas me veem e acham que eu sou tipo o Rodrigo Hilbert, eu não sou, cara, sabe, eu tava ali do outro lado, sabe, há pouco tempo atrás e isso só aconteceu porque eu decidi estar junto todos os dias com o meu filho e a partir do momento que eu tive um filho e comecei a falar assim, não, vamos lá, o que eu preciso saber, a única coisa que eu tinha certeza quando o Dante nasceu foi que eu queria que fosse diferente do que eu tinha como referência. Então, eu fui criado com punição, enfim, punições, recompensas, com humilhações, essas coisas que a gente foi criado, eu só não apanhei, mas de resto a criação tradicional e com uma figura paterna muito distante, aquele cara que não dá beijo, não abraça, aquele cara que só se mete ali na discussão para dar o ponto final, dar o grito e fazer a criança chorar. Então, como a gente é socializado, a gente principalmente homem, é socializado dessa forma, eu vejo que a paternidade é um grande portal que o cara pode aceitar viver essa mudança, sabe? Porque, infelizmente, a gente não tem tantos gatilhos assim que a sociedade deixa para a gente, por isso que eu acho que a paternidade é tão importante e é esse processo, porque não tem como eu ser o pai que eu sou hoje sem ter mudado, ter sofrido todas as transformações e pensado sobre todas as questões que não são apenas relacionadas à paternidade, o cuidado de uma criança e sim, questões sociais, questões sobre raça, sobre gênero e todas essas explosões mentais que eu tive nesses últimos sete anos. Então, para mim, paternidade é um processo, mas que envolve a criação de um vínculo com a criança que você chama de filha. Caralho! essa pergunta aí, que eu tive que anotar umas quatro observações aqui, mas enfim. Bom, Tiago, primeiramente, eu não tive essa oportunidade de falar ao vivo, sou seu fã real de carteirinha. Oh, que isso! É verdade, quando ele falou, mano, você não sabe quem vai gravar com a gente, eu falei, caralho! Rodrigo Hilbert! O Tiago Herói, que porra é essa? Quem é esse cara? Não, verdade, eu escuto o seu podcast, que é o Tricô de Paz, desde o ano passado, não sou um fã antigo, mas escuto assiduamente, recentemente. E sempre tento acompanhar essas coisas, vi o documentário que saiu semana passada, que depois a gente pode fazer o jabá aí, que é incrível mesmo. E eu queria dizer que, assim, tudo que você falou, e também pegando uma frase que a Rita Van Hunt falou no seu podcast, no episódio que ela foi, falar sobre masculinidade tóxica, que ela disse que não adianta a gente criar filhos para o mundo melhor se o mundo não for melhor, algo mais ou menos assim, só parafraseando. Mas é... Como a gente faz com esse processo? Porque do mesmo jeito que você falou assim, ah, o pessoal acha que você é o Rodrigo Hilbert e tal, tanto os homens quanto as mulheres têm muito essa romantização quando o pai é muito cuidadoso e tal, sendo que não está fazendo mais do que o dever dele, né? E como que a gente faz para... Eu queria chegar nesse ponto que é tipo assim, hoje a gente tem poucas referências, por exemplo, como você, para não falar o que tem que fazer, mas expor as ideias para a gente começar a refletir. Então, será que não... Esse serviço da gente começar a conscientizar melhor, eu digo os homens, antes de serem pais, não ajudaria esse processo quando eles já forem ter filhos lá na frente? Porque, por exemplo, eu quis muito gravar esse episódio, porque nós três aqui, eu, Zico e o Lucas, a gente não é pai, acho que a gente está um pouco longe disso ainda, eu acredito, entre nós três. Mas eu acho que é importante trazer essa pauta aqui para dentro também, para a gente levar para pessoas assim como, igual eu e eles ali, que precisam começar a se conscientizar dessa maneira antes mesmo de ter um filho. Não sei como que você pode refletir sobre isso, porque, conforme você disse, você teve que aprender tudo depois que seu filho nasceu. Será que não seria mais fácil se isso fosse educado antecipadamente? Sim, sem dúvida. Mas acho que o gancho que você fez da fala da Rita lá no nosso episódio, ele é fundamental porque ele mostra, de fato, como que precisa ter uma movimentação da sociedade, do coletivo, do governo, do coletivo, para que isso se torne, de fato, uma mudança de massa. Então, não dá para eu aqui, com o meu público aqui, que é um público razoável, mas não é um público gigantesco, e ficar batendo nessas teclas e estamos lá com os caras que têm um milhão de seguidores batendo na tecla de que, sei lá, eu troco a fralda, eu sou o melhor pai do mundo, sabe? Então, essas reflexões que os cláudios, que têm milhões de seguidores, falam sobre paternidade e fazem a porra de um textinho, de um videozinho só para a galera chorar e ganhar dinheiro, mas o cara não está comprometido com nenhuma transformação real, social, sabe? Então, de fato, para mim, é importantíssimo isso. Mas, eu acho que é uma conversa um pouco paradoxal, porque a mudança para uma paternidade mais ativa, vou dizer assim, ela está intrinsecamente ligada com a mudança em como você se vê como homem. A desconstrução, você revisitar a sua masculinidade, você entender o que é uma masculinidade saudável, você se afastar do que caracteriza a masculinidade tóxica, você entender o que é machismo, reconhecer o machismo que você exerce sobre as pessoas, sobre as mulheres especificamente. Então, é um... Eu diria que a paternidade é uma perna desse problema. E aí, e é esse que é o problema que foi o próprio Leandro. Não é Leandro, eu chamo você de Zico, desculpa. Muda a porra do nome aí, tá errado aí. Então, mas foi o que o Zico falou que a gente tá preso nessa, né, cara? A gente precisa mudar e quando ele falou patriarcado lá atrás, é isso que a gente tem que fazer. Temos que acabar com o patriarcado. Mas não se acaba assim. Dá um botão, né? Essa que é a merda. Pois é, não é. Então, assim, porque junto do patriarcado vai vir o fim do capitalismo, vai vir o fim da porra toda. E aí sim a gente consegue ter uma conversa sobre o que é o mundo mais justo, né? Mas eu fico pensando que sim, existem algumas medidas que poderiam ajudar, né? Digamos assim, com tensão de danos aí, que seria a própria questão de, tipo, você ter um governo que valorize, por exemplo, a licença paternidade. Hoje no Brasil, a licença paternidade é ridícula. Pra mim é uma folga a paternidade. E é muito do que eu falo lá no documentário do PEDS, né? Do Paz, que você mencionou. Então, assim, isso é uma ação propositiva que o governo pode dar e é uma sinalização do Estado dizendo, olha, isso aqui é importante. Eu quero que você fique um mês, dois meses, que você divida uma licença familiar de seis meses com a mãe dessa criança. Eu preciso que você fique em casa. Mas a gente não vive isso, sabe? Então, assim, todos os lugares que você olha pra fora dizem que isso é desnecessário. Qualquer discussão que você vai acompanhar de aumento de licença paternidade no Brasil hoje, você vai ver inevitavelmente comentários de pessoas dizendo, ah, isso aí é pro cara ficar folgado, pro cara tirar férias e não sei o quê. Tiago, só pra ouvir você falar isso, me faz pensar que essas pessoas que comentam isso e que nem cogitam aumentar a licença da paternidade são os caras que se dizem os defensores da família brasileira. Exatamente. Eu fico pensando que isso deixa muito claro isso e várias outras coisas que a gente tem nesse país que é a ideia dos caras de família. Porque, afinal, se você vai iniciar uma família e quantos dias são a... Cinco dias. Corrido, isso, cara. Então, se você vai... É. Se você vai iniciar uma família e eles te concedem cinco dias, porque, sei lá, várias coisas, essa sinalização dá a entender várias coisas, que a família, o mais importante é a ligação do filho com a mãe, que, enfim, o homem precisa prover, etc, etc. Mas, já que você falou do cara, eu tava, vou ser sincero, quando o Zé falou pra mim tal do tema, eu falei assim, puta, acho que esse episódio eu não vou ficar puto com o político, mas... É impossível. Mas é isso, porque, cara, você fica pensando assim, caralho, é o emprego te dar cinco dias pra você ficar... Corridos. Corridos com a pessoa que, enfim, inevitavelmente muda a sua vida, com quem você quer construir a sua vida. Não, e é só... Pode falar, pode falar. Pode falar. Então, imagina, se a criança nasce, tipo, quinta-feira, às onze da noite, você já perdeu um dia aí, se fodeu. Então, é quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira tem que voltar a trabalhar. Você nem aprendeu, a criança ainda tá, meu irmão, nem começou a mamar direito ainda na mãe, aí você vai deixar a mãe fodida lá, se virando uns trinta, você tem que voltar pro trabalho, porque, de fato, as contas não se pagam. Então, é muito complicado. eu sei que hoje em dia existem algumas ações, empresa, empresa cidadã, que dão mais quinze dias, nossa, muita coisa, mas, enfim, é três vezes mais, dão quinze dias além dos cinco, caso o cara faça um curso de paternidade responsável, que é um curso gratuito. E, tipo, ok, é uma ação, mas, ainda assim, não são todas as empresas, isso não é obrigado, não é obrigatório pra todas as empresas, e, de novo, né, já que é pra você ficar puto aí, pra você ver como é que o capitalismo destrói tudo, né, você tem a porra da obrigatoriedade de fazer um curso, que é um curso que o governo oferece, um curso online, né, numa plataforma gratuita e tal, que você poderia fazer, mas, você consegue encontrar um monte de gente vendendo um curso de paternidade responsável, vendendo, porque dá o, entendeu? Porque, não, você tem aqui o seu certificado aqui, sua licença, toma aqui, paga aqui, pouquinho então aqui, você faz um curso porreta, é claro que ele não vai, vai ser um outro modelo, né, vai ser um, vai ser em vírus, sei lá, qualquer coisa, mas o cara podia estar fazendo de graça esse negócio. São os famosos, como você disse, que vai atrás de um milhão de seguidores e tal, você não entende isso. Só complementando, isso que o Thiago falou da empresa Amiga Cidadão, alguma coisa assim, eu fui fazer essa pesquisa, só 11% das empresas no Brasil oferecem esse benefício, então é muito pouco, e em comparação também, Japão e Coreia do Sul oferecem até um ano de licença paternidade, Noruega, o governo desembolsa 35 mil dólares por criança recém-nascida, na Suécia, a mãe e o pai podem tirar 480 dias de licença remunerada, e nos Estados Unidos é pior, porque nem tem mesmo, nos Estados Unidos é um bicho, e aí os outros países da Europa variam entre 15 e 28 semanas. Às vezes ele está falando daquele país que você vai fazer um tratamento dentário e se foge, 20 mil dólares. É, e abre falência, né? É, nunca mais é isso. E aí outra curiosidade também é que eu descobri depois que o documentário que o Thiago participou foi meio que lançado em comemoração do Dia dos Pais, não é? Isso, domingo passado. Quer dizer, foi lançado sexta passada, mas por causa do Dia dos Pais que foi domingo passado. Exato, e aí só... Os pais americanos, né? Então, só no Brasil o Dia dos Pais é comemorado no segundo domingo de agosto, basicamente porque é mais um acordo comercial que a Globo inventou na época para vender mais presente nesse mês que estava meio apagado. Você vê como que é valorizado até o Dia dos Pais aqui no Brasil, né? Só para ganhar mais dinheiro. Isso me fode a cabeça, cara. Todo lugar do mundo é no mesmo dia. Só aqui que não. Sabe o que eu... A famosa vanguarda ao contrário. O Zico, deixa eu só fazer... Todo episódio eu tento fazer um momento autocrítico, mas você já me ajudou, já está feito, mas eu vou ressaltar porque talvez não tenha ficado claro. eu acho que sempre que... Essa é uma percepção minha. Sempre que eu vejo... Talvez porque eu só consumo conteúdos de paternidade que são aqueles que o Instagram me joga como sugestão às vezes. Talvez eu vejo um cara que tem um milhão de seguidores um Cláudio, um Cláudio fazendo um texto que parece motivacional. Estamos falando do mesmo Cláudio. E aí eu gostaria de fazer uma autocrítica aqui e dizer que a autocrítica nem precisou ser feita porque de nenhuma forma a gente gostaria que esse episódio aqui fosse uma ode aos homens que fazem o mínimo e se sentem grandes pais. De forma alguma. O Tiago já abatou a charada, mas eu gostaria de deixar claro porque eu acho que tem muita... E eu acho que com razão, pelo que a gente está falando aqui de perfis, etc. muitos... Eu tenho algumas amigas que são mães e elas reclamam muito da diferença entre a realidade e o que se passa virtualmente. Então, o cara é um pai completamente omisso, mas tira foto com o filho no aniversário, tira foto com o filho no final de semana e aí passa essa imagem. Então, acho que esse momento de autocrítica que o Tiago já matou aqui, já fizemos. Nesse episódio não tem nada a ver com isso. E aí eu queria emendar uma pergunta. Deixa eu só falar um comentário que é exatamente o gancho perfeito. Isso que você falou, e a fala do Tiago, de a pessoa me acha um Rodrigo Hilbert. E aí eu vi uma postagem uma vez que é exatamente qualquer cara que é comparado a ser um Rodrigo Hilbert, qualquer homão da porra, nada mais é do que uma mulher tradicional. Tipo, o pai que falou, nossa, o Rodrigo Hilbert foi lá, o filho criador de Doritos, ele fez o Doritos para o moleque. Ele foi lá e fez... Uma mulher tradicional sem o programa da gente inteira. É a mulher que falou, eu fiz algum fome, beleza, vou fazer comida para ele. Já parou para pensar quem é que lava aquele cenário que o Rodrigo Hilbert faz uma fogueira todo dia? Não é ele, né? Quem trabalhou em TV sabe, né? Nada contra o Rodrigo Hilbert, mas enfim, é o peão lá que vai lavar isso. Sim, mas eu acho que é importante mesmo ressaltar essa autocrítica porque existe sim muitos pais que fazem isso, muitos pais famosos que fazem isso e de fato, assim, essa sempre foi uma preocupação muito grande de deixar bem claro para todo mundo que, principalmente para os pais que estão se aproximando para entender e para conhecer que, cara, assim, o que a gente está fazendo não é apenas a nossa obrigação, é correr atrás do prejuízo, sabe? Porque historicamente a gente tem uma dívida imensa com as mulheres enquanto homens e aí também enquanto pais depois que a gente se torna pai, sabe? Então, é correr atrás para dividir ali o ideal dos mundos seria isso, você dividir 50 a 50 é o que eu sempre falo, assim, tipo, o cara quando ele tem um filho ele só não pode fazer duas coisas que é dar peito e parir, ligado? De resto ele tem que fazer tudo e não tem que ser para ganhar like no Instagram nem porra nenhuma e ao mesmo tempo e só puxando uma coisa que eu queria muito comentar antes de você me dar na sua pergunta que o Zé falou dessa questão de como que as pessoas podem se informar antes de ser pais e se tornarem pais eu acho que isso é essencial eu, por exemplo, nunca me informei sobre isso durante a gestação da Anne na primeira gestação dela a gente estava muito mais preocupado em como seria o parto do que como criar aquela criança e mesmo assim eu tive muita resistência então é um outro processo mas a partir do momento que a criança nasceu eu comecei a ir atrás correr atrás entender o que era porque eu queria fazer diferente eu não tinha referência dos meus pais e tal mas o que para mim eu vejo hoje como um sinal de esperança digamos assim é a própria audiência do Tricô de Paz que é o meu podcast vamos botar Tricô de Paz é um podcast com três pais a gente fala sobre paternidade e a gente tem uma quantidade imensa de gente gente como o Zé por exemplo que não tem filho não tem plano de ter filho de adolescente que está ouvindo porque está querendo saber porque gosta da conversa gosta da forma como a gente fala gosta dos temas e porque acha importante sabe então eu vejo com esperança tem uma porrada de gente já que está sabendo muito mais do que eu sabia antes do meu primeiro filho nascer então eu acho que voltando lá aquele assunto a gente tem que ter as suas propositivas do governo do estado mas esse movimento de ter cada vez mais referências não pode usar modelos porque eu não sou modelo de porra nenhuma mas sabe de histórias inspiradoras para as pessoas mas que não sejam sabe histórias vazias como esse texto aí do tal Cláudio que porra escreve um negócio escreve 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 no final você fala assim o que que sai daqui não sai nada mas quando você tem histórias que são propositivas e que são inspiradoras a gente consegue provocar algum tipo de mudança que é o próprio caso do lado do documentário do pais porra olha que absurdo a gente está em 2020 eu não lembro de ter nunca visto um documentário sobre paternidade 2020 cara isso é um reflexo sabe assim os assuntos quando começam a ficar um pouco relevantes alguém solta um documentário sobre aquele tema então cara olha isso 2020 cara sobre masculinidade a gente já tem alguns legais como o The Mask e o Leven que eu sempre recomendo mas não tinha nenhum sobre paternidade isso é sintomático sabe então eu acredito eu gosto de ver de novo com esperança por causa disso porque essas coisas estão começando a borbulhar de verdade e os caras podem começar a ser olha só que legal aquele cara está falando ele é meio toscão ele fala fala errado mas vou seguir porque eu acho legal o que ele fala e aí você começa a tentar trazer aquele cara para perto para o diálogo isso que você falou que filme da Disney por exemplo tem a figura de um pai como o que a gente está falando hoje você pega qualquer princesa da Disney e o pai é sempre o durão ou é sempre o rei ocupado que não dá atenção você nunca tem um pai que deveria ser um pai real pois é eu acho que uma coisa que o Tiago falou que eu não tinha pensado mas me fez pensar até agora a gente já conversou várias vezes sobre isso de um outro episódio de nossa por que que não ensinam tal coisa na escola tal coisa na escola e depois a gente chegava na conclusão de que a pessoa não está interessada que seja ensinado eu fico me perguntando que já que obviamente são os homens brancos etc que meio que ditam as regras no mundo inteiro fico pensando que para eles não vale a pena soltar um documentário sobre paternidade consciente sobre nada porque isso significa mudar totalmente a estrutura da vida deles enfim e admitir uma culpa que certamente eles não querem claro claro é abrir mão de privilégio né porra é trampo pra caralho cuidar de filho cara não tem nada de glamourosa ser na foto bonita não eu não durmo direito há sete anos minha memória já foi pro caralho não sei não lembro depois que eu falar com vocês eu não vou lembrar mais o nome de ninguém então assim é difícil e eu acho que a gente precisa de pessoas falando sobre isso também não só postar fotos inspiradoras e agora de novo eu acho que ainda tem uma eu falei da esperança e eu queria trazer um pouco da desgraça também da desesperança pra gente equilibrar também que não pode ser só good vibes aqui né isso aqui não acontece nunca vou fazer aqui ele não deixa só quando eu falo no episódio mas como você mesmo falou né assim ah porra por que que não fazem comentário por que que um cara não faz um conteúdo sobre paternidade responsável e tal é porque ninguém quer saber disso mesmo sabe eu tô há sete anos fazendo conteúdo sobre esse negócio porra olha aí cara é só você ver tem gente que faz muito menos faz minha dúvida de texto ali um milhão dois milhões de seguidores eu tô ali não tô reclamando não tô achando que isso é medida de qualquer porra não mas existe uma resistência muito grande e se você olhar assim eu conheço o público que me acompanha no blog no instagram no canal do youtube toda galera que segue o paizinho vírgula né que é o que eu faço enquanto pai ali a maior parte do público é feminino exatamente isso que eu ia falar é o paizinho vírgula paizinho vírgula falando pra mulheres tá falando sobre educação de crianças sobre lidar com nossas questões internas eu estou falando com mulheres majoritariamente mulheres só no tricô de pais que foi tipo a minha última esperança foi o último conteúdo novo que eu criei de fato foi o tricô de pais porque eu comecei no site fui pro youtube aí eu falei assim porra não é possível eu preciso eu tenho que falar com os caras não é possível eu não consigo viver assim eu preciso algum lugar eu tenho que falar mais com homem do que com mulher não que eu ache ruim falar pra mulher mas foi justamente no tricô de pais que eu consegui uma audiência maior de homens sabe mas ainda assim os outros conteúdos estão todos lá e por que e por que as mulheres ouvem mais os conteúdos que eu falo quando eu vou falar sobre crianças porque a gente vive na sociedade que é posto pra mulher que é responsabilidade de se informar sobre criar filhos mulher é a parindeira então é óbvio que mesmo mulher é a parindeira é óbvio que mesmo eu sendo é mesmo eu sendo homem falando sobre tudo isso sobre assuntos que dizem respeito a pai e mãe é claro que vai ser mais mãe que vai me estar me seguindo porque elas precisam se informar pra depois mandar os meus links pros maridos que não vão ler os filha da puta entendeu e tanto é que o próprio documentário foi dirigido pra uma mulher também né isso teve que uma mulher fazer um documentário porra sobre os pais e é bizarro isso porque faz total sentido porque o nosso público aqui o nosso perfil de público quem escuta filosofia de boteco quase 70% é feminino e aí a gente precisa fazer um episódio como esse pra tentar trazer por isso que eu falei a gente precisa eu falei com os meninos a gente tem que gravar sobre isso porque tem que chegar de alguma maneira pra fazer com que homens se interessem mais sobre assuntos porque os temas que a gente traz aqui pro podcast não são temas como é que eu posso dizer a gente brinca aqui e tudo mais mas não é um não é algo que se fala de fácil assim são temas controversos e tal e a gente entra aqui em discussão mas vai lá não não eu acho que a minha pergunta vai bater com isso que é o seguinte pra gente não ficar também aproveitar só a parte teórica do Thiago eu vou fazer uma pergunta mais pessoal ele tem três filhos no final ele tem certamente ele tem histórias pra contar eu vou tentar juntar as duas em uma que é o seguinte eu vi no seu Instagram hoje talvez tenha sido no Instagram aqui você porque trazendo pro contexto de quem vai estar ouvindo agora essa semana surgiu por causa da pandemia uma foto viralizou com um filho com um cronograma na mão cronograma de estar em casa então de manhã ele acordava sei lá estudava depois ele almoçava e havia um horário específico pra ficar com o pai ficar com o pai não sei qual era o termo exato e aí eu vi você comentando sobre isso eu gostaria que você comentasse essa tudo que envolve isso a problematização primeiro da parece que de uma disciplina militar pro rapaz ter um cronograma com 10 anos dessa forma é que você contasse pra gente o seguinte porque acho que isso é uma coisa interessante porque como já estava falando e como a gente já falou somos pessoas que em tese não tem nada a ver com a paternidade então é te ouvindo falar agora vendo que você participou de um documentário etc e tal como era o Tiago lógico que não vai caber tudo daria muitos episódios quero dizer como era o Tiago momentos antes de sei lá descobrir que a sua companheira estava grávida que você portanto seria pai e como isso se deu até o momento que você olhou e falou assim bom acho que eu vou fazer um conteúdo sobre isso e etc e aí vou emendar mais uma pra falar que eu falei que ia ser pessoal você vai lembrar tudo porque depois eu te lembro que é dentro de todo esse universo quais certamente são muitos mais assim qual momento mais angustiante que você viveu com qualquer um dos seus filhos sei lá em relação a criação etc e qual o que você olhou e falou assim caralho tô tô indo bem é são muitas coisas pra falar deixa eu só ver se eu entendi antes a sua primeira fala acho que você tá querendo saber como que foi o processo de eu decidir começar a falar sobre paternidade é isso ou não tá bom é o começo acho que tudo começou com o meu interesse mesmo em conhecer mais sobre educação de filhos né então quando o Dante nasceu a gente vinha de um o Dante todos os meus filhos nasceram em casa então a gente já é estranho por causa disso a gente já é os hippies que que tem filho em casa né então a Anne pariu todos eles em casa é obviamente que o primeiro é sempre mais complicado eu era extremamente contra eu achava que isso era um absurdo lembra daquele Thiago dos sete anos atrás então como é que aquele Thiago ia conceber com vocês não ia então o primeiro processo de quebra minha foi ali de entender a necessidade da Anne e eu como companheiro dela de apoiar na decisão dela porque afinal de contas é a mulher que define onde que ela quer parir o que que ela quer fazer porque o corpo é dela né cara então foi um processo esses nove meses eles foram muito intensos nesse sentido e o que me ajudou bastante também foram grupos de apoio pro parto que eu que eu presenciei né que eu comecei a ir todos os encontros e tal e já ali eu percebi a primeira grande mudança a primeira grande diferença ali que era a ausência dos pais era uma porrada de mulher grávida porrada de barriguda e uns dois três caras ali sabe então sempre ficava muito você não passou aí nesses grupos por iniciativa própria foi uma sugestão como é que é só por curiosidade é não isso foi iniciativa da Anne porque a Anne tava nessa busca de como é que eu vou ter um parto respeitoso né assim falar sobre não é meu lugar de falar falar sobre parto mas a gente sabe que a gente vive num país que é é fissurado tem uma fissura mórbida por né cesariana né então assim a criança a mãe espirrou não tem que ser cesariana não pode ser parto normal mais então tem até um documentário caso os ouvintes queiram as ouvintes já que o maior público de vocês é feminino que se chama o renascimento do parto foi um dos documentários que é brasileiro inclusive é ótimo e foi um dos que mudou muito a minha visão sobre tudo isso então enfim vale a pena e aí quando você tá num mundo né num mundo não num país que todo mundo quer te empurrar pra uma cesariana no caso da Anne ela percebeu que ela tinha que buscar apoio de outras formas né buscar apoio com profissionais e também em rodas né de conversa e aí foi nessa que a gente entrou e eu percebia já que não tinha muito pai ali e tal não sei o que aí durante esse processo quando tudo acabou e o Dante nasceu eu falei caralho e agora o que eu faço meu irmão não sei o que eu faço agora aqui porque né se eu for repetir vai ser tudo do mesmo jeito que era antes e aí eu entrei em contato com um termo que se chama criação com apego que é uma forma de enxergar a relação a criação de filhos de uma forma mais empática focando no vínculo que eu falei um pouco nessa coisa de criar o vínculo de ser uma base segura emocional pro seu filho e foi muito bom pra mim aquilo dali porque foi o primeiro lugar que eu consegui ler e que me dava indicações práticas do que eu poderia fazer porque eu ainda era aquele cara que todo mundo ao meu redor dizia que eu não sabia fazer nada direito que é a mãe que vai dar peito é a mãe que resolve é a mãe que quer tudo e eu falei porra o que eu vou fazer aí você vai lá entra em contato com aquilo e tal aquilo explodiu minha cabeça foi a primeira explosão eu falei porra é isso e como eu tava em falta dos grupos de apoio pro parto porque depois que obviamente seu filho nasce você não faz mais parte daquele grupo de apoio você no máximo vai lá pra contar como foi a experiência mas não serve mais e aí eu decidi começar a promover essas rodas sobre criação com apego aqui no Rio e quanto mais eu me aprofundava mais eu me especializava a coisa foi crescendo e as pessoas começaram a pedir muito que eu fizesse um blog sobre isso e aí foi meio que nessa ideia que eu falei assim tá, vou fazer eu já queria mesmo escrever sobre paternidade então vou fazer e aí foi a partir daí o nome paizinho vírgula ele vem de uma outra conversa de uma fuga de hospital que a gente fez e que se começar a falar nessa parada aí vai aí estoura o tempo legal mas acho que respondendo especificamente foi nesse movimento meu aí de tentar entender melhor como criar meu filho de uma forma mais afetiva, empática e próxima e que aí a coisa veio uma coisa puxando a outra as pessoas pedindo e foi foi por aí já não lembro quais são as outras perguntas vamos lá então vou deixar o rapaz do cartaz pra depois vamos lá pros seus filhos o momento mais angustiante aí pode ser o que você julgar que é criação de qualquer coisa e o que você olhou e falou caralho então eu tô indo bem tá eu vou começar pela essa última então que pra mim é mais rápida é mais fácil falar que foi aconteceu há poucos dias atrás na verdade durante a quarentena eu fico aqui né durante ali mais ou menos no período do experiente eu fico aqui no home office mas obviamente eu não fico trancado as crianças entram e saem a hora que precisam a gente tem uma plaquinha não vai dar pra aparecer no podcast mas a plaquinha cagada aqui mas que foi feito com muito amor pelos meus filhos escrito aqui ó reunião então quando é muito importante eu boto o papelzinho na porta eles respeitam mas fora isso eles entram e saem a gente né tô em casa tô tô num momento sensacional pra criar mais vínculos com os meus filhos eu não vou fechar a porta na cara deles então isso já é uma outra discussão por si só né e num dia desses foi essa semana inclusive o Dante entrou aqui o meu mais velho né e aí ele falou assim pai tava pensando aqui eu quero ser duas coisas quando eu crescer eu falei tá bom o que você quer ser aí ele falou olha a primeira coisa que eu quero ser artista aí eu falei pô legal filho pô bacana sua mãe é uma grande artista então poxa você vai fazer que nem a sua mãe né vai pintar quadros e tal ele é não eu gosto assim eu acho que eu tenho muita habilidade pra desenhar eu falei você é você acha que bom filho poxa eu também acho que você tem aí uma habilidade aí eu falei mas é outra coisa ele falou assim eu quero ser um bom pai igual você aí eu falo porra aí não faz isso comigo aí os olhos já reenchem de lágrimas né aí já tu já fica já aí já porra foda-se né foda-se o meu chefe caralho mas aí é esse que é o momento pra mim que que me diz muito que não foi a primeira vez que ele falou isso já deve ter falado umas três vezes pra mim isso mas já foi mais recente e quanto mais ele cresce e mais isso isso continua nele me mostra que eu tô no caminho certo sabe ele fala assim porra isso aqui é um bom exemplo de pai que eu quero seguir caralho me desculpa me desculpa você falou que era engenheiro mas e me desculpa quem tá ouvindo também mas as pessoas sabem que eu tenho essa opinião geralmente as melhores pessoas são as pessoas querem ser ou serão artistas não tenho dúvida nenhuma casei-me com uma inclusive as pessoas de fato as coisas que eu faço que eu falo hoje em dia como um paizinho não tem absolutamente nada a ver com a minha formação inicial de engenheiro as pessoas ficam achando que ou eu sou psicólogo ou eu sou tatuador né então mas bom pra parte mais difícil que já aconteceu na nossa vida é meio difícil falar sobre isso sem me emocionar só quando você mencionou eu já vi qual era a resposta e já é difícil pra mim mas o que que acontece no início do ano passado quando a Maia tinha cinco meses então era um bebezinho mesmo pequenininho então Maia tinha cinco meses o Gael tinha seus quatro anos e o Dante seus seis anos é eles tiveram aí uma que a gente chama de bronquiolite que é uma é uma doença respiratória que causa espasmos e pode evoluir pra uma pneumonia é a maior merda ainda mais em bebê pequeno então a coisa começou os dois começaram a ficar muito ruins o Gael e a Maia e a gente chegou num momento que os dois precisaram ser internados e aí foi o primeiro momento assim na minha vida que eu falei assim fudeu eu não sei o que fazer como é que eu vou cuidar da minha família eu não sei sabe eu tenho dois filhos internados tem um que tá bom em casa como é que eu vou cuidar do meu filho o Dante precisa de mim e aí aquilo ali me consumia assim eles ficaram dez dias internados e a gente sabe que é enfim quando as crianças ficam internadas precisam ter responsáveis lá o tempo inteiro na internação como acompanhantes então a Anny ficou com a Maia porque ela mamava e eu fiquei com o Gael e eu simplesmente não parava de chorar desde o momento que a gente recebeu a notícia de que precisava ser internado e assim a gente tinha a gente tinha uma pessoa que trabalhava aqui fazendo diária né diarice e tal então pra tentar pro meu filho não ficar sozinho porque a gente não tem rede de apoio a gente não tem pai e mãe que chega junto e tal enfim é uma merda mas a gente não tem essa rede de apoio eu conversei com a com essa pessoa que trabalhava aqui fazendo diário e falei assim olha se você puder ficar esse período aí em casa com o Dante não precisa fazer fascinado só fica aí a gente fecha depois o valor que for eu preciso de alguém olhando meu filho pra ficar aqui e e foi foda sabe foi foda é a sensação de de impotência completa de você ser incapaz de cuidar dos seus filhos fisicamente e você vendo seus dois filhos entubados sabe assim é é desesperador sabe é muito difícil e e dado momento é depois de um ou dois dias de internação e a gente simplesmente não podia sair de lá não, não foi um dois dias não é, foi um acho que foi é, foi do primeiro pro segundo dia de internação eu tava falando com a Anny assim, falou assim cara eu preciso ir pra casa sabe eu preciso falar com o Dante eu tipo o Dante foi pra escola e quando voltou não tinha mais família isso me destruía sabe ele quando ele voltou da escola do esporte escolar já não tinha era diarista ali que ficou o tempo todo e cadê minha família e tudo bem ela contou da melhor forma que ela poderia mas ele não sabe o que tá acontecendo e eu tô aqui sem saber o que fazer e tipo eu não posso deixar o Gael sozinho sabe e aí foi numa dessas porque a gente ainda não tava nos quartos então a gente tava dividindo o leito de de enfermaria né então a gente tava perto os dois biombosinhos né então foi assim cara eu vou fugido lá em casa porque eu preciso dar um abraço no Dante eu preciso conversar com ele sobre isso e aí bom ela ficou olhando ali eu vim rapidinho pra casa e quando eu cheguei em casa sentei nessa cadeira aqui onde eu tô e chamei o Dante pra conversar e aí comecei a tentar falar pra ele e eu não conseguia falar eu só conseguia chorar e chorava e chorava e chorava e soluçava e chorava e e foi aí que o Dante meio que falou pra eu parar de falar e me abraçou forte e ficou um tempo abraçando e falou assim pra mim papai tá tudo bem você pode chorar eu cuido de você e cara é difícil demais é difícil demais mas também é muito gratificante ver todo o trabalho que você tem com seu filho se colocando e sabe não dormindo e fazendo todas essas coisas e você tem essa retribuição sabe eu passei a minha vida inteira com ele dando os colos que ele precisava acolhendo o choro dele e o primeiro momento que ele faz isso comigo foi o momento que eu vou carregar isso pra minha vida inteira e recentemente eu descobri que esse momento é esse momento também marcou ele e provavelmente vai estar marcado pra vida dele inteira que porque no dia que eu tava enfim que isso tudo aconteceu que eu conversei com ele eu tava usando uma camisa específica que por algum motivo eu uso pouco e teve um dia desses que eu tava usando essa camisa e ele chegou pra mim e falou assim pai você lembra você tava com essa camisa quando eu abracei você porque você não conseguia parar de chorar aí é claro que eu chorei de novo bastante mas enfim depois saiu os dois saíram da condição melhoraram a Maia tem algumas sequelas ainda respiratórias porque isso tudo aconteceu quando era muito mais nova mas as coisas melhoraram e agora qualquer respirada que a Maia tem eu fico em pânico fodido e sempre com essa com esse pensamento de que por que que eu fui ter ideia idiota de ter mais dois filhos porque com dois filhos pelo menos eu dividia com a Anny mas é isso bom no final pode ter baixado aí o negócio cara no final os dois momentos são momentos em que você percebeu que caralho tô indo tô indo no caminho certo também é apesar de o segundo ser tortuoso sabe que essa história que você contou agora Thiago tem um Cláudio amigo nosso Cláudio de Cunha tem uma uma página no Instagram que você deve conhecer que é aquela frase de criança que é super famosa e vira e mexe ele vê as frases e ele fala isso aí é mentira é mãe e pai querendo e inventando para poder enaltecer o filho uma criança nunca ia falar isso e cara precisava vir um pai aqui para poder falar uma criança de seis anos ter uma atitude dessa de porque as pessoas além de falar que as crianças ensinam a gente ninguém acredita nisso a criança de seis anos falar uma coisa dessa não tem como pensar num aprendizado maior do que isso não tem quem fala isso é porque não tem filho ou porque porra meu camarada tomara que você não tenha filho porque se for essa criação é melhor não ter que porra as crianças cara elas assim é claro que criada com liberdade não com como aquela criança que você mencionou que eu fiz o vídeo lá que acabou que eu não comentei criança de dez anos que tinha uma porra de uma rotina de meia e meia hora ele tinha que fazer alguma atividade se você não criar uma criança dessa forma ela vai te ensinar muito cara se você não cortar as asas dela ela vai te ensinar muito e eu aprendo todos os dias com eles todos os dias um exemplo clássico também do Dan o próprio Dante o filho mais velho ele sempre vai ser o desbravador então ele sempre vai te ensinar as coisas primeiro quando uma dessas vezes que eu estava muito irritado sem paciência gritei com eles briguei com eles mandei eles pra dormir e aí sentado na cama na belichezinha dele quando eu fui dar boa noite pra ele ele falou assim pai quando você briga comigo eu fico triste e eu choro eu não quero que você brigue mais comigo assim não e aí você fala porra é claro que na hora eu fiquei putaço mais puta o que que é isso né aquela coisa do é minha autoridade aquela coisa volta tudo né do seu pai falando aquelas porras todas pra você mas depois que a temperatura baixa ele falou assim caralho cara olha isso como é que eu cresci nessa época ele tinha 5 anos como é que uma criança de 5 anos ela consegue organizar os pensamentos dessa forma e mais ainda consegue se sentir tão segura no meu amor na minha relação a ponto de falar isso e não ter medo de tomar sei lá uma porrada na cara como muita criança eu cara eu nunca falaria nem hoje adulto pros meus pais isso tá ligado cara não sei nem o que o que dizer o Zé se tem alguma coisa aí pra gente já poder ir caminhando pras últimas perguntas eu tenho mais algumas coisas aqui mas pra não monopolizar não pode perguntar pode perguntar eu só pra gente tentar eu ouvir eu te pedi pra contar isso porque às vezes parece que a gente vem aqui e fica fazendo ah grandes reflexões sobre a teoria puta o pai puta de construção e aí puta é difícil puta é fácil mas quando você ouve isso eu que nem penso pelo menos por agora fiquei pensando caralho talvez não tenha a percepção que eu tive a ouvir talvez não tenha ninguém que possa nenhuma relação ninguém falando de pessoas que possa te deixar mais vulnerável do que isso sabe nem nada nem seu chefe puto nem você bater o carro nem sei lá qualquer coisa que pode acontecer com você talvez não possa te desesperar a ponto do que pode acontecer com seus filhos ou uma situação dessa como você relatou eu fiquei pensando assim caralho em cima de tudo e aí do pai da mãe creio eu é preciso ter muita coragem no sentido não de ser assim nossa é assim uma coragem mesmo de falar assim bom porque ouvindo você falar que puta chorou e seu filho te acolheu eu fiquei pensando assim caralho tem pai e filho que convive sei lá 50, 60 anos na mesma casa e provavelmente nunca teve sei lá 5 minutos de uma ligação assim então esse é o tipo de coisa que me bateu assim eu tenho tipo posso falar por mim meu pai é ótimo nunca me deixou faltar nada nunca mas assim o que eu quero dizer assim no sentido de conversar de aproximação etc a gente não tem a gente conversa com futebol ainda é péssimo porque eu sou corintiano e palmeirense mas assim mas a gente tem mas eu digo assim de pensar em relatos da minha vida inteira eu vou pensar assim caralho eu conheço uns caras que já se casaram que já sei lá que também tem filhos e que nunca passaram por isso então é foda é um negócio fodido não sei a mãe do Zé fala para eu parar de falar palavrão mas eu não consigo pensar nisso é fodido mas assim eu acho que tem algumas coisas que eu queria falar aí e que eu aprendi também depois de me tornar pai obviamente que é a gente precisa entender que a gente pode desassociar a ideia de que nossos pais são monstros e culpados do que aquilo que a gente entende que é uma necessidade que por dentro não foi atendida então assim o seu discurso ele é bastante recorrente porque ele fala assim não, não meu pai pô meu pai é muito bom cara muito bom ele é um cara que nunca me deixou faltar nada não sei o que mas eu nunca tive uma conversa assim eu conversou sobre futebol ele te deixou faltar sim ele te deixou faltar bastante coisa isso não faz com que ele seja um pai de merda a gente pode sim fazer as pazes com o que os nossos pais são entender que é aquilo que eles conseguem oferecer pra gente e meio que viver esse luto eu tive que viver isso depois que eu reencontrei meu pai que foi outra história fodida também que eu fiquei 18 anos sem ver meu pai depois que eu tive filho que eu fui reencontrar meu pai uma loucura mas a gente precisa entender que existe a figura do pai da mãe e a gente tem que entender que aquilo ali ok mas a gente também faz parte do nosso processo de cura entender que olha isso faltou eu gostaria muito de ter tido não tive e talvez eu consiga desenvolver isso com outras pessoas e desenvolver essas relações afetivas com sei lá meu companheiro com a minha companheira com os meus filhos se algum dia eu tiver mas eu acho que quando a gente fala de relações humanas a gente tem que entender que tem um compêndio maior aí do que só ser o provedor que provavelmente o seu pai deve ter sido um excelente provedor e aí a gente precisa mudar o nível dessa discussão e falar assim não, peraí não é só o provedor de botar comida na mesa eu acho que também é o parâmetro que a gente está acostumado isso mas aí quando você diga não, só não sei se vou deixar mais complexo ou não assim como nós filhos somos vítimas esses pais também não foram vítimas? totalmente eles fizeram muito mais do que fizeram por eles não tenho dúvida é por isso que eu acho que a gente tem que ter esse olhar carinhoso mesmo mas eu acho que também é importante a gente reconhecer que não poxa, isso faltou se isso faltou o que eu posso fazer pra, entendeu o simples fato de você criar consciência de que aquilo faltou já lhe faz bem sabe assim, porra eu nunca tive um abraço com um beijo do meu pai porque ele porra eu posso falar tranquilamente pra vocês aqui o meu pai depois que a gente se reaproximou e eles conheciam meus filhos e tal é claro que a vida é uma grande sacana e aí me bota meu pai que é um grandissíssimo de um filho da puta de um minion entendeu um cara que vota no Bolsonaro desde que o filho da puta se candidata a ser deputado no Rio de Janeiro e aí como é que você convive com toda essa transformação que eu vivi e o meu pai é assim então esse processo é muito complexo pra mim e uma coisa que marcou bastante isso que eu tô falando pra você foi o dia que eu falei assim, não, peraí deu uma merda assim, um trelelê danado ele sempre usava momentos que eu não tava perto pra falar merda sobre indígenas sobre pessoas negras sobre gays pra Anne perto das minhas crianças eu não queria isso e eu falei não, quer saber pô, eu vou trabalhar aqui na minha comunicação não violenta vou mandar um áudiozinho aqui vou explicar pra ele que eu quero muito construir uma relação bacana mas que ele precisa saber que isso não pode acontecer foi um áudio gigante que eu mandei no grupo de zap zap a resposta dele ficou duas semanas sem falar no grupo não falou comigo mais durante duas semanas até a companheira dele que não é minha mãe eles são separados provocar depois de duas semanas ele começar a falar e aí a resposta dele foi um áudio extremamente raivoso dizendo assim olha só começa de conversa eu e você a gente não tem relação relação é coisa de homem e mulher o que eu tenho com você é que eu sou seu pai e é isso e é ponto então naquele momento depois que eu claro com muita porra muita análise muita terapia eu cheguei a conclusão que de fato aquilo é o que ele consegue me entregar ok pra mim faz sentido ainda manter isso eu quero ter essa figura perto dos meus filhos e tal beleza vou tentar contornar de outras formas mas aí eu entendi que bom tá legal essa relação que eu estou construindo com os meus filhos eu nunca vou ter com meu pai e é muito triste isso mas a partir do momento que você reconhece tipo sabe dá uma paz no coração era isso que eu queria dizer não sei se eu viajei demais aí foi mal mas eu também vou concluir minha parte vou passar pra vocês dois que vocês quiserem falar que era isso que eu ia dizer que era do tipo eu também sempre achei com meus pais eu tinha uma relação completamente pacificada até no sentido de falar assim até porque eu reconheço isso que enfim fizeram também tiveram as dificuldades dele lá atrás com a criação deles e etc e também porque já ouvi amigos próximos relatando coisas que você fica assim caralho minha casa é uma maravilha porque é o paraíso porque a gente não tem treta assim blá blá etc mas acho que é isso tem a questão do parâmetro e eu só consegui ter isso com clareza porque eu faço terapia há seis, sete anos e porque nos últimos quatro anos é uma uma coisa muito focada que é assim tipo conversa treta do trabalho treta do relacionamento e tal mas aí ela insiste vamos voltar lá na sua infância aquele momento que você teve com a sua mãe com a sua avó com o que faltou do seu pai e aí o que você começa a enxergar quando eu percebi que eu não tinha momentos com o meu pai nem para citar se era bom se era ruim eu percebi falei puta acho que né eu sei como é então pois é mas enfim acho que é isso quem está ouvindo está pensando caralho como será que eu estou é o que a gente sempre fala que eu sempre dou essa as terapias se você puder claro para a minha percepção acho que todo tipo de ajuda é bem vindo mas total ontem ontem aqui em casa o Thiago sabe eu moro com mais três pessoas mais dois caras e mais uma mina e a gente começou a conversar aleatoriamente sobre ser pai ser mãe e tudo mais essa menina que mora comigo ela é mais velha da casa ela tem dois anos mais velha que eu e os meninos são bem mais novos e a gente estava falando um pouco sobre isso e aí a gente começou a falar estar pronto ou não para ser pai e aí eu queria saber a sua opinião sobre a nossa conclusão se você concorda porque assim meio que a gente concluiu primeiro assim você nunca está pronto até que acontece o momento não tem o certificado de tipo agora você está apto aqui você tirou 10 e já pode e o ser pai e ser mãe também não deixa de ser um grande experimento porque o que você acredita não tem o certo e o errado tem as suas verdades então no seu caso por exemplo você acredita que se o filho fala que quer ser artista você vai super apoiar e tem o pai que para o outro lado vai falar não artista vai morrer de fome e não sei o que lá que para ele na cabeça dele ele está certo ele não faz isso porque ele quer o mal do filho dele ele acha que está fazendo o certo e aí eu queria saber se você concorda que isso aqui na verdade é um grande experimento e a sua conclusão é infelizmente vai dar errado se tudo der certo vai dar errado em alguns momentos você vai acertar o tempo inteiro sim eu tenho uma eu tenho um pensamento que a forma como a gente está cuidando da educação dos nossos filhos da relação que a gente está construindo vai poupar da maior parte dos traumas que eu sofri e que a Anne sofreu mas inevitavelmente vão ter outros traumas que eles vão ter que se resolver e foda-se com a terapia deles a vida é assim não existe mundo perfeito a gente não é M.L. Poppins aqui mas eu acho que existe sim uma forma de você tornar tudo um pouco mais fácil se você tem contato com isso como o próprio Zé antes de uma paternidade eu acho que já é um puta pontapé inicial mas de fato é que você nunca está preparado e eu não estava e eu não estive em nenhum dos três porque depois que vem mais um só mais um é uma outra merda completamente diferente é uma dinâmica diferente a criança é completamente diferente os três são completamente diferentes entre si não só externamente mas internamente principalmente então eu acho que é aceitar esse sabe velejar nesse mar aí que você não sabe para onde vai e tentar dar o seu melhor eu acho que tem tem um psicanalista que eu acho ele muito foda que é o Donald Winnicott assim ele tem um trabalho muito grande falando sobre filhos sobre mães principalmente assim coisas lá atrás ainda hoje eles são muito focados na relação da mãe e do bebê porque reflete obviamente que o pai não faz porra nenhuma então se a gente vai fazer uma pesquisa vai ser sobre mãe e bebê mas ele tem muitos livros muito bons o Donald Winnicott e ele tem um termo que eu acho incrível que é o termo que ele fala assim você precisa ser uma mãe suficientemente boa e é claro que eu adapto isso no meu caso você precisa ser um pai suficientemente bom o que isso quer dizer que a gente não tem que ser o melhor pai do mundo a melhor mãe do mundo a gente tem que ser aquilo que a gente consegue dar no nosso melhor sabe e que não vai ser o máximo que eles podem ter que eles poderiam ter mas é o que eu posso oferecer e a partir do momento que a gente se adequa e aceita esse conceito do suficientemente bom a gente começa a se cobrar menos e entrar em menos sofrimento emocional de tudo aquilo que eu acho que eu deveria estar fazendo com eles e não estou como por exemplo porra eu tenho um filho com 5 anos que ano que vem ele vai entrar na alfabetização e estamos no meio da porra de uma pandemia eu e a Anny a gente devia estar de alguma forma desenvolvendo ali alguma parada ali fazendo mais letra mais vogal sei lá não tem condição eu tenho 3 filhos a gente tem que cuidar da casa tem home office tem a porra toda a gente não está dando então se a gente consegue entender que a gente é suficientemente bom para os nossos filhos muito dessa carga desse peso dessa culpa vai embora então eu acho que de novo é esse processo e não tem nunca como você está preparado mesmo que você já tenha um filho inclusive boa aproveitando então esse gancho e fazendo a última pergunta aqui Tiago eu queria saber aí por curiosidade mesmo nesse processo quando você ia ser pai pela primeira vez e você entrou nesse grupo de apoio que você falou se tipo você e a sua companheira no caso fizeram planos do tipo sei lá eu faço isso só que provavelmente eu sei que eu vou pagar muito minha língua tipo eu falo assim não meu filho não vai comer doce até tal idade ou eu não vou dar refrigerante vai ter alimentação saudável ele não vai assistir TV não vou dar celular essas coisas eu penso assim eu brinco que eu falo com minha mãe e falo assim quando eu tiver um filho nem você e nem meu pai vão encostar o meu dedo que vocês vão estragar a criança e aí eu queria saber se isso é real ou é só fake nada disso é história pra boi dormir antes de você responder eu queria dizer que quem conhece o Zé sabe que os planos que ele fez nos últimos dois anos eram todos errados ele já tá preparado pra isso obrigado você vocês aqui que tão me vendo pelo vídeo vocês podem ver essa minha pele extremamente hidratada são dos cuspes que voltaram sabe que eu joguei pro alto voltou com a minha testa isso existe pra caceta cara a gente cria essas expectativas eu diria que no meu caso foi muito mais em relação de um filho pro outro do que necessariamente um filho só eu gosto de brincar as pessoas não gostam muito de ouvir isso mas assim ter um filho é muito fácil ter um filho só ficar com a galera falando reclamando ai meu Deus meu filho ai tu olha assim um filho só cara que isso bicho eu tenho três as vezes eu quero sair pra comprar cigarro e não voltar nunca mais e nem cigarro fumo entendeu então assim mas eu reconheço que quando eu tinha um filho só eu também tava desesperado achando que eu ia morrer e hoje eu vejo aquele cara ela fala assim nossa que piada você não sabia o que que ia acontecer na sua vida mas a gente teve sim uma questão com relação a TV principalmente com Dante a gente olhando assim enquanto pai de um filho só a gente tinha muito essa coisa não nosso filho nunca vai ter TV que porra é essa é três anos que a Associação Brasileira de Pediatria fala então é isso aí Sociedade Brasileira de Pediatria então não vai rolar e tal e aí foi só a Ana engravidar do Gael que aí a coisa começou a ficar assim meu irmão não tá dando e é um processo interessante porque a gente a gente entrou muito nessa noia de querer fazer tudo diferente é tudo orgânico era tudo era fralda de pano a gente queria o pacote completo com o Dante né e aí a gente começou a ver que essas bandeiras começaram a ficar um pouco pesadas demais pra gente ainda mais a gente que não tinha rede de apoio se você tem babá é mole fazer esse negócio entendeu a gente nunca teve e aí o primeiro grande baque foi esse da TV e que eu percebi que tava assim tipo o Dante ele sempre acordou muito cedo até hoje ele acorda seis seis e meia no máximo ele tá de pé e tá demandando hoje não com sete anos ele cuida da própria vida né mas cara quando ele tinha lá seu um ano dois anos quase dois anos ele acordava e já queria pô brincar de montar quebra-cabeça e bloco não sei o que e cara a alma não tinha nem voltado pro corpo ainda seis horas da manhã e aí tipo eu tava comecei a perceber que por causa dessa esse limite que a gente impôs né em nós mesmos ali de não ter TV até os três anos de idade aquilo tava me fazendo mal porque eu não tava com paciência eu não queria tá perto do meu filho eu não queria nem ver meu filho porque assim porra não aguento mais eu só queria dormir e não consigo e por quê por quê porque e eu tinha que fazer mil coisas porque obviamente ele precisava e aí eu falava assim cara quer saber eu conversei com a Anny e falei olha acho que a gente tem que essa daí tem que cair essa bandeira aí vai ver um pouco de TV vai ver Dora Aventureira um episódio meia horinha cara não vai morrer eu vou poder tomar meu café em paz fazer meu cocô matinal tá entendendo e é isso aí cara e aí tipo eu posso ser um pai muito melhor do que o pai sem TV sabe então eu acho que esse é um processo muito mais de você reconhecer a sua a realidade na paternidade real digamos assim então tentar parar de seguir muito essas coisas e seguir em frente e tipo quando eu falo de um filho pro outro é porque assim cara o Dante era tudo orgânicozinho bonitinho o Gael chegou já é mais ou menos misturado a Maia meu amigo a gente brinca comiu comida no chão tá pegando o Dante a gente esterilizava tudo no micro-ondas e o caralho é quatro a Maia meu amigo caiu no chão a gente olha assim porra o chão tá meio limpo aqui tem regra do chão você passa na roupa ah meu amigo porra é demais bom acho que a gente já passou o tempo já não passou o tempo a variar mas o Zé quem quer começar com as recomendações aí vou deixar o Thiago por último porque aí ele pode falar as recomendações que ele quiser fazer os merchan que ele quiser e tudo mais quem quer começar? começa vocês aí eu quero ficar por último porque a minha lista tá meio grande então eu vou eliminando o que vocês falarem antes o Zé quer começar? pode falar não, tá bom aqui não tenho umas de paternidade mas eu quero propor uma eu quero propor uma reflexão aqui que é filmes em que você vê que tá dando merda em relação pai e filho pra você refletir então é o seguinte na verdade é assim eu vou tentar explicar rapidamente ó filmes documentário do Eduardo Coutinho que não é exatamente um exemplo de família porque ele tinha muita treta na família dele mas chama Últimas Conversas eu tô indicando por quê? porque são várias entrevistas com crianças do ensino público do Rio e aí você vê essa questão de que porra ela só tem referências da mãe ou quando o pai é treta monstra então é uma coisa boa de ver tem um filme que chama O Juiz que provavelmente você assistiu vai falar caralho esse maluco tá louco de indicar esse filme mas é porque se você prestar bem atenção toda merda que acontece é a relação problemática que o cara tem com o pai dele que no caso é O Juiz tem um filme do Ricardo Darin que é ótimo antigo chama Canchacta e aí nesse caso é um bom exemplo de relação pai e filho durante a repressão da ditadura argentina que cara quando você assiste você fica assim caralho foda quarto outro filme acho que tem até no HBO esse Querido Menino que é uma história real de um pai que tentou tirar o filho da metafetamina etc só estou passando o Budweiser mas enfim é bom esse filme não esse é do Prime Video você vai achar é com Steve Carroll né tem outra versão do Steve Carroll da mesma história mas enfim e tem o último que vai parecer muito excêntrico mas eu enquanto a gente conversava me lembrei disso que é faz-me não sei a mente humana tem caminhos loucos que é o documentário do Kurt Cobain é hack porque assim você fala assim caralho Kurt Cobain drogas morreu aos 27 e tal mas só deu merda na família deles ele foi totalmente fudido pela falta de enfim estrutura inicial que ele tinha na casa dele então acho que talvez assistindo isso você consiga dar uma refletida no que a gente está conversando também Zé Boa eu não tenho você já deu a lista aí do Oscar já tanto filme e o Zico também tem bastante coisa para falar mas é provavelmente um filme que o Zico vai falar mas que eu gosto muito a gente já citou esse filme várias vezes aqui é Capitão Fantástico eu assisti esse filme no cinema e cara eu já assisti esse filme umas 30 vezes é muito bom é incrível e aquele cara é um exemplo para mim mas ele também é um anti-herói ali né muito bom e um outro o Thiago já falou aqui no episódio do The Masked que é um documentário Netflix tem um outro também não é sobre paternidade mas chama Silêncio dos Homens que é um documentário nacional está disponível grátis no YouTube que é feito pelo Papo de Homem então é muito bom e eles trazem pesquisas recentes também né esse documentário é do ano passado vale a pena ver que é muito bom mesmo eu trouxe alguns filmes aqui e assim o tema central não é a paternidade mas acho que é um pouco do que o Lucas falou se você assistir esse filme pensando na relação pai e filho você tinha muitas conclusões né eu vou trazer vou começar com uma recomendação nacional e sim todos eles tem muitas questões eu sei mas o filme que é interessante você pensar nessa relação é dois filhos de Francisco né eu não sei quem assistiu ou não mas vale a pena vamos dar valor para o cinema nacional não sou fã do Zé Dez Camargo nem nada mas vamos fazer muitas discussões né outros dois filmes que a gente já citou aqui mas que são muito bons e falam muito da relação pai e filho é a vida é bela e a procura da felicidade né gosto dessas relações e aí como eu sempre trago uma animação vale a pena assistir procurando mesmo pensando na relação dele com o pai dele que é uma relação muito bonita tudo que ele faz e as duas indicações que eu deixei por último e acho que são os pais importantes da minha lista é uma música do Ugly Kid Joey que chama Cats in the Cradle essa música é muito pesada mas vale muito a pena ler a música vai ler a letra dessa música assim sabe provavelmente você que pensa ser pai um dia porque ele fala muito a letra da música basicamente é a história de um cara contando do filho dele que nasceu e ele nunca tem tempo para o filho e aí o filho no final das contas quando ele está velho ele tenta encontrar o filho e o filho não tem tempo para ele e aí o refrão da música o filho falando que queria ser como o pai e aí ele encerra a música falando que o filho cresceu como ele é muito pesado mas vale a pena e um episódio do Maluco no Pedaço que é o episódio 24 da quarta temporada o nome do episódio é A Nova Desculpa do Papai que é quando o pai do Will volta e meio que abandona o Will depois e deixa o Will na mão de novo e o Will termina o episódio falando porque ele não liga para mim é tipo um episódio que muitas pessoas choram para caralho enfim vale a pena o documentário que o Thiago participou tinha o Will Smith meu amigo meu brother meu brother então aproveita aproveita que ficou gravado que é o mais perto do Will Smith que você chegou agora só 30 anos vou te quebrar vou te quebrar que não foi eu já fiquei mais perto dele mas antes eu queria só do Zico agora conta você foi tomar uma brecha eu vou reforçar que esse episódio do Maluco no Pedaço esse é pesado mesmo não tem como parece que teve a galera na gravação chorou também foi uma bad vibe essa história do Will Smith é que acho que foi umas duas umas duas CCXP atrás a gente é nerd então a gente sempre fazia um camburão para ir para assistir a CCXP e era na época daquele filme horroroso que o Will Smith lançou na Netflix que era tipo uns orcs e um negócio que é meio policial nossa eu sei eu nunca vi mas eu sei que é uma merda mas é uma merda mas ele ele foi na CCXP fantasiado e como uma ação da Netflix e na época não tinha mais então só estava eu estava eu a Anne e os dois meninos e aí tipo aconteceu cara de a gente eu só eu e os meninos estarmos no estande dessa porra desse filme quando o Will Smith apareceu lá de máscara e aí tipo assim eu só comecei a ver uma galera entrando estranha no estande uns caras em inglês falando assim ó pega teus filhos no colo aí eu falei que porra é essa aí tá peguei os dois no colo e aí de repente eu vejo assim fecharam o estande eu não podia mais sair aí eu olho assim na minha frente uma bunda na minha frente o cara levanta assim tira a máscara todo mundo e era o Will Smith cara eu estava trancado com o Will Smith no estande aí tipo ele tirou assim quando ele pulou caiu no chão a primeira coisa que ele viu fui eu assim tipo hey man what's up aí tipo apertou minha mão assim e foi embora eu tipo caralho que isso provavelmente foi aí que ele falou não esse cara tá com dois filhos no colo eu quero esse cara no meu documentário eu criei essa teoria eu vivo melhor assim entendeu conta mil vezes que é a verdade aí Tiago agora a chance de você falar do seu documentário tudo que você quer antes de falar eu queria reforçar os documentários que o Zé levantou o Silêncio dos Homens e o The Mask of Levin são documentários importantíssimos é impossível a gente viver uma paternidade mais presente mais ativa se a gente não desconstruir o machismo que tem na gente tá outro documentário é obviamente o Pais Dead que foi feito pela Bryce Howard acho que teve também com a produção do Ron Howard que todo mundo conhece também e eu acho que é um documentário muito importante porque ele consegue tratar com uma acho que com uma sensibilidade muito grande sobre o que pode ser a paternidade não é um documentário tipo Silêncio dos Homens que vai trazer dados informações e coisas que vão te deixar estarrecidos assim mas eles optam ir pra um caminho que é mostrar pra você como é que a paternidade pode ser então eles pegam casos de cinco pais e contam a história desses cinco pais dessas cinco famílias eu sou uma delas mas eles têm uma preocupação de mostrar de ter uma diversidade sabe nas histórias então tem a história de dois pais que são gays e adotam cinco filhos e moram numa fazenda e que mudam a família por causa da condição de um desses filhos tem a história pra mim que fode muito a cabeça que é do pai do Japão que puta que pariu aquela história ali meu amigo eu não vou nem falar nada eu só vou falar assim meu amigo leva lenço leva água mineral porque você vai desidratar tem a história do outro pai que acabou que eu me aproximi muito dele que é o pai do Chase que é o menino que nasceu com uma condição cardíaca e que mostra muito e assim especificamente essa história bateu muito porque teve o lance da internação e pra mim qualquer qualquer menção internação em criança pra mim é um gatilho fortíssimo tem um outro pai que ele é youtuber e é legal também ele canta rap e canta com as crianças assim é muito incrível e aí no meio costurando essas histórias tem lá as celebridades tem o Neil Patrick Harris tem o Will Smith falando da paternidade deles que é um negócio que você nunca vê eles falando então é legal também mas assim o coração do negócio são essas cinco paternidades que eles mergulham e mostram e aí você vê como é possível então recomendo muito é um documentário original da Apple TV então as pessoas me perguntam enlouquecidamente quando é que vai sair a Netflix meu amigo não vai sair a Netflix no máximo na locadora do Paulo Coelho mas não vai sair em outros streamings e tem porra assim você não precisa ter um iPhone pra ver você pode ver pelo seu computador pelo tv.apple.com você pode ver em Smart TV também que dá pra instalar se não quiser assinar eles dão sete dias de graça eu dou todos os toques pra tu conseguir ver esse negócio e é claro se não der nada tem lá a locadora do nosso querido Paulo Coelho mas eu sempre reforço que porra vê lá porque vai dar o play e é bom pra mim também que tem o play lá pra mim e além disso eu queria acho que dentro do assunto acho que vale a pena também falar do meu livro que é o Abraça e Seu Filho e desculpa fazer o Jabá descarado mas eu acho que é uma boa oportunidade de falar dele que ele conta eu tive cuidado de contar muito da minha história então essas questões com meu pai da fuga de hospital não sei o que tudo isso tá lá e junto misturado com as formas como eu encontrei pra criar os meus filhos então acho que é uma leitura legal e que de novo é aquilo não é uma cagação de regra é mostrar como é a nossa vida aqui no dia a dia acho que a gente precisa mais disso e menos cagação de regra então fica aí e por último o Tricô de Paz se você quiser ouvir lá se você que nem não tem filho não tem pretensão de ter filho você ainda vai se divertir lá ouvindo a gente conversar gente os instagrams a gente vai deixar tudo meus perfis as recomendações do Thiago todas na descrição Thiago queria agradecer muito você pela paciência pela disponibilidade na quinta-feira 15 para as 11 a gente agradece eu gosto de deixar registrados os convidados que a gente gosta fazer a cobrança pública de um dia quem sabe sei lá pandemia toda a rotina a gente tem que gravar um outro quem sabe sobre outros temas que estaram faltando só a história da relação não sanguínea tem muita coisa caralho tem muita coisa então fica aqui registrado muito obrigado valeu mesmo Thiagão brigadão valeu obrigado valeu gente pessoal este podcast é produzido e editado por Brava House do Thiago do Thiago do Thiago do Thiago Obrigado.